acerca e levantado pelo Almir, acerca do Balcão do Negócio. O Congresso é Balcão do Negócio? Não é de hoje, não. O primeiro grande lance foi em 98, no governo Fernando Henrique Cardoso. Bem lembrado. Para aprovar a reeleição, transformaram o Congresso literalmente no Balcão do Negócio. Mas, muito bem, depois nós tivemos o governo Lula, que, para aprovar as matérias, pagava um mensalão para deputados. E foi por isso que veio a derrocada aquele que seria o candidato à sucessão de Lula, o Zé. O super Zé Dirceu. Mesmo assim, mesmo assim, ele foi reeleito. Em 2005, eu me lembro, vários parlamentares, inclusive o catarinense Jorge Konderbornausen, dizendo, não, não, não vamos colocar o impeachment, não. Deixa ele sangrar em praça pública. Derrotou Alckmin. Que no segundo turno, contra o Lula, fez menos votos que no primeiro. Tinha vários candidatos. Para você ter uma ideia. Então, Lula que veio para o terceiro mandato questionando o orçamento secreto de Bolsonaro, não mudou nada. Continuou. Além do congresso estar covardado em função dos ataques às liberdades, promovido esse ataque pelo Supremo Tribunal Federal, o congresso se satisfaz nessa troca. Claro que não podemos generalizar, nós temos lideranças aí de calibre. Seguramente, talvez, entre os 494 congressistas, talvez tenhamos aí umas cinco dezenas de parlamentares que não se envolvem nessa moeda de troca. Mas, de resto, a conversa hoje, Almi, sabe para que é? É para neutralizar e o Lula voltar atrás naquele bloqueio de quase seis bilhões do orçamento que ele cortou depois do aprovado no congresso. E Arthur Lira não aceita isso. E Lula sabe muito bem que o regime no congresso, nas duas casas legislativas, é um regime presidencialista. O presidente é muito forte. Tanto o Rodrigo Pacheco no Senado, quanto o Arthur Lira na Câmara. Esse mais ainda, porque esse controla no mínimo 300 votos dos 513. O Planalto não tem nem a metade disso. O governo federal, o governo Lula, não tem domínio sobre metade dos votos controlados por Arthur Lira. Arthur Lira faz de Lula o que bem entender, enquanto presidente, evidentemente. Então, a conversa hoje é para eliminar essa questão das emendas, é para assegurar cargos que o Lula está enrolando e não cumpre. E quem acabou pagando a conta foi o Alexandre Padilha, deputado federal por São Paulo, do PT, que é o coordenador da articulação política, e que o Lira não recebe mais. Tanto é que ontem, quem foi conversar com o Lira para marcar esse converscote de hoje à noite foi o ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa. O Lira não recebe mais Padilha. O Padilha não tem mais função. Deveria ser trocado, só não é trocado, porque seria uma humilhação. Mas um pouquinho ali à frente, o Lula vai defenestrá-lo e botar alguém para fazer esse papel, que o Padilha não consegue mais e que o Rui Costa está precisando suprimir essa articulação. Então, é isso aí. É um ambiente promíscuo, esse, do governo federal com o Congresso. Daí você vai me perguntar, mas do Bolsonaro não era assim? Era assim, sim. Claro que foi assim. Só que o Bolsonaro criou o orçamento secreto justamente para não acontecer no governo dele o que aconteceu nos governos do PT, que é nomear bandido para promover desfalque, falcatrua, superfaturamento de licitação, aliás, superfaturamento de contratos e licitações fraudulentas. Ele, então, resolveu o seguinte, eu só nomeio o jeito da minha confiança. Agora, eu dou dinheiro para vocês, no orçamento secreto. Tendo algum problema, é de vocês, não é do governo.